Bom dia. Segundo dia na Grécia. Atenas. A gente tem seis lugares pra ir hoje. Porque ontem a gente comprou o ticket que é 30 euros pra ir em sete lugares. E a gente só foi em um. Foi na Acrópole. É, a gente tava andando aí, procurando, procurando. Falei, Nath, é só seguir as placas. O negócio é entender o que essas placas estão falando. Ontem a gente chegou no aeroporto e são 40 quilômetros, 48 quilômetros até o nosso hotel. A gente ia vir de metrô porque é o mais barato. Só que aí a gente tava pesquisando, né, na internet. A gente leu na internet que quem sai do aeroporto já paga 10 euros de taxa pra cada um. E é 1,50 a passagem de metrô, então ia dar 23. A gente achou mais fácil chamar um Uber, pelo aplicativo mesmo do Uber, aqui funciona. Só que não é igual o Uber que a gente tá acostumado a ver lá em Londres, é tipo um táxi. É não, é um táxi. E até o táxi, mostrei salinho, o Uber é um carro desse jeito aí, com a plaquinha de táxi. E ele cobra por quilometragem, por minuto rodado, igual o táxi. Tem a taxa, né? Deu 38 euros do aeroporto até aqui. E a gente ficou com medo de ficar perdido, que nas estações de metrô, tudo esses nomes com letras diferentes, não sabe como é que pronuncia, vão de Uber mesmo. Mas rápido, não é tão mais caro que vim de metrô, por causa da taxa que tem que pagar lá. É mais sossegado, tranquilo, tranquilo. Recomendamos. Pessoal, quem não se inscreveu, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. Já estamos chegando aqui no cemitério. Como é que é o nome? Nasce? Kerameikos. Esse cemitério aqui, ó. Vamos filmar aqui pra galera ver. Aí, o cemitério de Kerameikos. O cemitério de Kerameikos aqui foi onde eles enterravam os maiores soldados, guerreiros da época, pessoas importantes, era todo receber o seu descanso eterno. Descanso eterno. Esse bairro recebe o mesmo nome do cemitério onde tinha oficinas de cerâmica que fazia aqueles vasos de argila. Que vocês viram, que o Salim mostrou ali atrás uns vasos gigantes. O que eu achei mais interessante é que esse bairro e aquelas oficinas ali. Aquelas ali não, né? As oficinas. As oficinas de cerâmica. Que tinha na época, ela tem cerca de... Tinha cerca de 3 mil anos antes de Cristo. É, da data de 3 mil anos antes de Cristo. Então já tem uns 5 mil anos que existiam oficinas de cerâmica aqui. Mas esse... Esse negócio aí é um cemitério, mas... Não dá pra... Quem passa aqui e olha, não dá pra ver direito que é um cemitério, porque é como se fosse uma construção que foi desabando e ficou só as paredes, os muros. Vou pegar um ângulo desse lado aqui. Conseguiam achar umas catatumbas, gente. Aqui estamos na rua... Desse catatumbas. Na rua das catatumbas. Tá falando aí que é do século 4 e 5 antes de Cristo aqui. A parte dessa rua. Essa aí devia ser importante, hein? Pra receber uma catatumba grande dessa aí, ó. Tamanho, né? Tamanho, né? Tem um ali que gostava de uns boizinhos. O que é aquilo? Um boi? Um leão? É um boi. É um burro. É um boi. A gente veio pra Grécia pra ver se vai ver algum monumento, alguma coisa interessante. Aí vim trazer a Nath no cemitério. Passeando no cemitério. Vê se pode. Vê se tem cabimento na coisa desse. Passear no cemitério. É a primeira vez que a gente sai pra passear. E vem passear no cemitério. Estamos aqui. Não, mentira. Quando a gente foi pra Salvador, eu queria ir lá no cemitério onde é que tá o Raul Seixas enterrado. Falei eu, hein? No cemitério. Nath, eu não quis ir no cemitério comigo ver o Raul Seixas. Fiquei triste. Bota a cabeça pra fora aí, tio. Já é o segundo que a gente vê aqui. Jabutizinho. Deve ter um monte espalhado aí desses pés de azeitona. Oliveira. Pede azeitona. Aqui seria o portão principal da cidade. Não dá pra ver direito, né? Porque estão só as ruínas. Mas era nesse local. Falei que só lhe. Só lhe, não entendi. Você entrava na cidade e já tinha um cemitério? Pelo que parece, é. O negócio interessante é como é que eles cortavam essas pedras. Olha isso aqui. Tão retinho, né? Olha como é que eles cortavam isso aqui. E assim, de ponta a ponta. pro encaixe, isso é perfeito, praticamente. Gente, e também as coisas redondinhas aqui, né? As pilastras. Isso daqui, gente, antigamente era um galpão. Aqui é o fundo dele, com suas seis pilastras. Um galpão não, um lugar aí onde eles faziam festa, guardavam material. Olha só, de vidro das pedras. E é de 400 antes de Cristo. Olha só como é que é cortado retíssimo isso aqui. Olha, alinhado. Uma coisa, 2.500 anos atrás, né, Saulinho? Hoje tem maquinário pra fazer isso, né? É. Hoje tem maquinário pra fazer isso, pra tudo a laser no computador. Antigamente era só no... Pim, 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 pim. Bom, você não tem como afirmar isso, Saulinho. Se era no pim, pim, pim. Se era no pim, 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 pim ou tinha maquinário? Se era no pim, pim, pim. Talvez eles tinham alguma tecnologia aí, não sei. Tá rolando uma treta aí. Ali na frente, não sei o que que é. Eles estão falando tudo em grego. Pra mim fica a mesma coisa. Eu sei que a polícia tá aqui. Extremamente armada e preparada. Olha aí que beleza. De capacetezinho, escudo. O caminho que a gente tá indo. É em direção ao B.O.zinho que tá tendo lá. Vem meu chazinho. Natia, não gosta do meu chazinho. Por que será que eu não gosto? Não tenho boas lembranças desse chá. Vocês acreditam que o Saulinho fez xixi dentro de um vidro desse uma vez? E o xixi é da cor do chá. Um dia que a gente tava viajando aí, dormindo no carro. Fez xixi durante a noite, dentro desse vidro. Ele não me falou nada. Chegou de manhã, eu fui beber o chá. O que é que tinha dentro? Eu coloquei a garrafa de baixo com o banco da moto. Era pra eu ter cuspida na cara dele, né? Aí aqui, aqui. Meu cara mexidinha assim, ó. Aí eu fiz bem assim, ó. Eu peguei uma sacola, eu precisei cuspir tudo dentro da sacola. Aí você viu assim, puta que pariu. Ai, que ódio. Fala, Natinha, onde nós estamos agora? No coração de Atenas. Onde é que eram os maiores políticos, comerciantes e o povo religioso ficava concentrado. Era aqui onde que tudo acontecia. Ágora, não, Anciente Ágora. Anciente Ágora de Atenas. O nome desse lugar aqui. É como se fosse o centro da cidade, né? Onde tinha os prédios políticos, tinha feira, mercado. Tudo concentrado aqui. É a parte mais baixa de Atenas. Aqui tem uma vista bonita lá por Acrópole. Eu acho interessante como é que eles cortavam essas pedras. Gente, é muito retinho. Os encaixos das pedrinhas, tudo certinho um em cima da outra, certinho, tudo coladinho. Pra época, devia ser um negócio assim que impressiona. Hoje, um dia, você me impressiona como é que eles colocavam umas colunas de pedra lá em cima daquele morro. Você olhando daqui, você tem uma ideia da altura que é, né? Gente, que lugar bom pra visitar. Que clima bom. Comida boa e barata. Ah, Natinha ficou doida na salada aqui. A salada grega. É cheio de pé de azeitona aqui. As oliveiras. Aqui é um ponto que todo mundo para pra tirar foto e olhar. Lá em cima, a acrópole. Bem legal a vista aqui. Inclusive, a gente tá parando pra tirar foto também. O quê? O que a gente é, Natinha? Turistinha. 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 Música Pessoal, esse aí é o templo de Epais Um dos mais conservados da coluna Aqui não dá pra ver direito, mas Bem ao fundo ali, ó Você vê o teto ainda Todo em mármore As colunas, o teto, tá bem Bem legal E fica de frente Pra Crópolis Lá em cima do meu A Natinha tá Tá terminando de ler ali a historinha Todo lugar Não é o mais conservado não, é o mais conservado É, o mais Dentro de 415 a 460 a.C Mais de dois mil anos essas pedras E pensa, talhadas, né Porque a pedra tem muito mais tempo A Natinha já tá achando um defeito aqui na arquitetura É, será que aqui é Um modelo ou é assim, ó Que um bloco também Pra cá, pra cá, pra cá Tá meio torto Enquanto aqui tá tudo reto Daqui a pouco isso vai E você sabe o que foi, Néstia? Foi o Hércules Que chegou ali e empurrou Uma pedra de baixo Pra um lado Tava brincando, gente É, olha o teto Eles faziam uns quadradinhos lá com a pedra de mármore E depois colocavam tipo uma telhazinha por cima também de mármore O que tá pra ter uma ideia melhor aqui do No templo Pessoal, essa é a avenida que foi Digamos assim A avenida principal de Atenas Durante muito tempo Que ligava lá Aquele cemitério que a gente acabou de passar Que era um bairro Até Acrópolis Que é lá em cima Já tinha cerca de um quilômetro E alguma coisinha aí Era tudo de pedra E quando os romanos invadiram Eles mantiveram Essa Digamos assim Essa estrutura Essa avenida aqui Porque Tinha vários templos Religiosos aqui E Era onde que Praticamente Todo o comércio da cidade Acontecia no entorno Que era onde que Que essa região aqui do Agora Ágora É onde que acontecia O mercado E os encontros políticos Da época Aqui a gente tá num edifício Que foi todo Restaurado na década de 50 E era um centro Para os atenienses Se encontrarem Passearem Fazer negócios O nome daqui É isso aí Será que era um shopping Dos atenienses Gente O nome Tem gente que fala Ah o canal Batendo perninha Batendo perninha Aí A verdade da história Do batendo perninha É o seguinte Que a Nátila Na folga dela Todo sábado Lá em Vila Velha Lá em Vila Velha Aí eu chegava em casa Aí eu falava assim Nátila Você tá onde? Ah Tava ali Onde Nátila? Na glória Batendo perninha Tava batendo perninha Saldinha Você me falava Eu tô batendo perninha Aí ficou o nome Batendo perninha Ficou no canal Gente Aqui é o lugar Que a gente comeu Melhor Mais gostoso E mais barato Mas hoje Eu tive certeza Quer dizer Só confirmou A mesma coisa De ontem Foi hoje De novo Que comida boa Gente Antes a gente Tava no Fórum De Atenas Agora a gente Chegou no Fórum Romano Que é da época Que os romanos Saíram invadindo Tudo quanto é canto Aí construíram Esse fórum Bater perna Cansa Posso ver um banco Que eu sento Olha o gato Tá cheio de gato Por aqui Cheio de gato Gato e jabuti Aqui nesse fórum Romano Não é muito grande Não Igual Comparando com os outros Lugares É um espaço Pequeno Daqui A gente já vê Tudo Foi construído Entre os anos Dezenove E onze Antes de Cristo Bastante Tempo Charlin Tá falando Que sim O chão Devia ser Muito bonito Agora dá pra ver Tudo quadradinho Bem lisinho Isso aqui é praticamente Considerado Uma feira Um lugar Pra fazer comércio Já que fizeram Essa obra Coisa simples Só de pedra De mármore Tocantelado Olha o tamanho Dessas colunas E até lá fora De um retângulo E ficava esse vão Aberto aqui No meio E dos lados Devia ser coberto Que é a coluna Dos dois lados Nesse lugar aqui O teto Tem vinte e duas Partezinhas Elas são originais Do século II Antes de Cristo Nadia tá impressionada O negócio tá aí ainda Não é? É pedra Encaixada Sob pedra Ali em cima Muito perfeito O encaixe das pedras Bem movimentado O lugarzinho A gente passou aqui ontem Também É A saída do metrô É A saída do metrô A gente passou aqui ontem Tava movimentado Do mesmo jeito Cheio de barraquinha Pra comprar um pouco Barraquinhas de frutos Aqui é o seguinte O policial tá aí Ninguém usa capacete não Aí tiozinho Passou sem capacete O policial só olha É Quem tem Só tá preocupado não Ainda tinha estragado Minhas perninhas Se eu estivesse lá No interiorzinho Lá no interiorzinho Tudo bem né Mas olha a folga Dos outros dois Aqui atravessando Tá parecendo a Índia Isso aqui Tá só bagunça Depois de tanto andar Bater perninha Por aí pela cidade toda Chegamos no Templo de Zeus É Olha lá Olha lá as pilastras Lá atrás É Como ele é o deus Dos deuses Tem as pilastras Mais altas Bem altas Dá pra você ter a ideia Da altura que tem E o pessoal andando Ali embaixo É bem alto E grande Que ele ia até Lá no final Agora já não caiu As pilastrinhas Agora já tá bem capenga Da esquiteira Tinha Do not talk Tchau Ninguém viu É o maior Mas é o que menos Tem coisa Segundo a minha Historiadora particular Natinha Templo de Zeus Tinha 104 colunas De 17 metros De altura A casa Hoje só restaram 15 colunas Infelizmente E Nada sobrou também Da estátua de Zeus Que ficava lá Outra coisa interessante É que esse é o maior Templo daqui Da Grécia E ele tinha começado A ser construído No século 5 Antes de Cristo Só que aí Eles pararam A construção Acharam que era Tipo um afronto Era grandioso demais Aí ficou por uns 600 anos Abandonado Quando enfim Chegou O rei Adriano Imperador O imperador Chegou o imperador Adriano E terminou De construir É alto Se você for olhar Daqui Até Na última coluna Lá embaixo E é um quadradão Daqui até o final Ali E dá pra ver A crópolis A crópolis Lá no fundo Lá em cima Do morro Muita coisa Foi destruída Porque teve um terremoto E tal E alançou Eu acho que teve terremoto Teve incêndio Teve Também Quantos anos tem Aqui? Quantos coisinhos 2.500 2.500 anos Quá mais Antes de Cristo? Não Ao todo Ao todo Começou a ser construído Ah tá No século 5 Antes de Cristo Por isso que a gente tem que gravar Porque minha memória Tá igual Pode rebobinar E a fita Que eu já falei Hoje Fizemos em torno de 5 lugares turísticos Aqui Cerca de Gastamos quanto tempo? Umas 5, 6 horas A gente gastou 5 horas e meia É, por aí Incluindo a parada Pro almoço Recapitulando Salim Salada grega Espeça a comida Os lugares que a gente foi Pega o ticket aí E olha aí Os lugares que a gente foi Ontem a gente foi Lá na crópolis Subiu lá Rodou, rodou Hoje a gente foi Nanciente Ágora Adrian's Library Estava fechado A gente só viu por fora Kerameikos Que é lá no cemitério Aristóteles School Que é Liqueion A gente não foi não Salim É o que estava fechado também Que é de frente Para esse Na biblioteca Não sei não É a biblioteca O Olympion Que é aqui Olimpo Tempo de Zeus E a Roman Ágora Que é lá O fórum romano Que é onde que tem aquele Cercadinho com um negocinho De pedra lá Um telhado lá Que é o original Mármore E foi isso Visitamos todos os lugares Trinta euros O ticket Cada um Vale por cinco dias O ticket Mas você pode ir uma vez Só em cada lugar Agora uma dica Quem não quiser pagar Você consegue ver tudo Para o lado de fora Tudo Exatamente Você consegue ver tudo Para o lado de fora A questão Se você quiser só pagar É para se aproximar mais Ter um melhor ângulo Das coisas Mas como tudo é ao Ar livre Você já vê a grota Lá em cima Então Você consegue ter uma vista Panorâmica Da coisa Para o lado de fora Nas grades Pessoal Ficamos por aqui Até Amanhã